Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 23 do 5 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição, link da lojinha também, e lembrando sempre o portfólio e todas as operações já feitas no canal, todas abertas no canal, no Instagram e no YouTube. Eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, o volume extremamente baixo, fora do normal mesmo para dias de baixo volume, pânico generalizado sem sentido, de meia dúzia de gato pingado, operando na base do desespero completo. Psicológico do mercado, o mesmo de um rato banhando a gasolina, pegando fogo. Acontecimentos, o Cade desobrigando a Petrobras de vender as 5 refinarias, a gente tinha comentado quando foi feito o pedido, por short, não vejo sentido em ficar remoendo isso aqui, já explicado no canal, Oncoclínicas com aumento de capital de 1,5 bilhões de reais, o direito de preferência ali aos acionistas é colocado nos 13 reais por ação, que é aproximadamente 75% acima do preço atual, tal, o que não torna a coisa mais interessante para acionistas normais ali, que não tem nenhum tipo de interesse estratégico em tamanho de posição, de modo que a operação deve ser tomada ali pelo CEO e fundador e o Banco Master, que estão ali ancorando a operação, garantindo o Banco Master 1 bilhão e 500 milhões garantidos pelo fundador. A Câmara aprovando a isenção de IPI, imposto sobre bem industrializado, de linha branca e alguns móveis aos atingidos pelo desastre no Rio Grande do Sul, isso aqui deve favorecer operações mais vinculadas a esse tipo de bem de consumo durável, especialmente ali o Grupo Caso Bahia, que tem essas duas no core da operação, mas deve beneficiar a Magna Luiza e por aí vai. A Câmara, gerente de pagamentos do Nubank, falando que não descarta lançar maquininha, sim, maquininha, aquela de passar cartão, é mais um direcionamento aqui, depois do CEO falar do Bitcoin, é mais um direcionamento que me deixa pasmo com o direcionamento da operação, não tenho coragem de tocar nativo com uma vara de 10 metros. Suzano, confirmando interesse na International Paper, a do 15 bilhões de dólares mais ali, deve ter aumento nessa oferta, a Gol retomando a operação do Rio Grande do Sul, de voos para o Rio Grande do Sul, em 1º de junho, e Iguatemi com reabertura do Praia de Belas, em Porto Alegre, o shopping ali do Iguatemi. Ativos que eu estou recebendo mais de perto, com base no fechamento de ontem, virtualmente tudo, o pânico generalizado ali simplesmente fora da casinha, especialmente aqui, dá para citar ali na XP, que teve uma queda de quase 15%, que faz simplesmente zero racional com a entrega consistente do resultado, ouvir inclusive a teleconferência ontem, para poder fazer análise no final de semana, e não tem absolutamente nada que chame vagamente a atenção de forma negativa. Então abre ali um espaço consideravelmente em posição, a gente vai justamente nesse momento sem caixa, mas a gente vai começar a considerar mais de perto ali a questão da XP. E dúvida, dúvida eu sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos em shorts e reels aí no canal, possivelmente. Valeu galera, beijão!